Depois de 20 anos, Harry Potter vai ser relançado no cinema e a única pergunta que eu tenho é Vai ter imagem nova? Porque 20 anos depois, esse é o segundo filme Será que compensa ir no cinema assistir de novo esse filme? Porque eu não acredito que alguém em 20 anos não conseguiu ver esse filme pelo menos uma vez